Web TV Minas e o programa Fala Cidade Urgente estamos em edição extraordinária. Estamos exatamente aqui no final da rua Júlia Trevisano, onde um incêndio, um incêndio, podemos dizer, acidental. Quem sou para dizer que foi um incêndio criminoso? Porque, para você dizer, você tem que comprovar isso através de uma perícia. Foi feita uma perícia aqui, porém, o laudo ainda não saiu. Então, a princípio, podemos dizer um incêndio acidental, mas, acima de tudo, estamos aqui na torre, numa torre que você vê as imagens agora. Essa torre, ela é uma torre da BR, BR Tauris, Tauris. E aqui está alocada várias antenas da empresa Vivo, da empresa Clado, da empresa Oi. Também temos antenas de rádio, a Rádio Educadora e a Rádio Lida também, as antenas estão nessa torre. Ou seja, um aparato muito grande, que você vê agora as imagens, um aparato muito grande. Você vê, essa torre, ela deve ter uma extensão de cerca de 100 metros de extensão. Pelas informações que nós obtivemos, ela passou por uma reforma há um tempo atrás. Ela chegou a ser embargada também, um tempo atrás, até por causa da questão do reforço das sapatas, já que começaram a colocar muitos equipamentos nesta torre. A verdade é que o foco é um incêndio que não sabemos ainda o local certo de onde esse incêndio começou. Esse incêndio pode ter começado na virada do bairro Vila Casal, subindo. Nós temos uma moita de bambu muito grande aqui atrás. E esse incêndio acabou com essa moita de bambu que ficava pendurada aqui. Aparentemente, dá a entender que ela ficava jogada para dentro aqui das dependências, onde fica essa torre. Esse fogo de nagília acabou cuspindo para dentro aqui. Uma mata seca acabou se incendiando, onde ocasionou esse grande incêndio de grande proporção, que você vê também agora nas imagens. Imagens extra registradas na noite de sábado. Nós chegamos aqui minutos depois do ocorrido. Nós temos também imagens que mostram, imagens de WhatsApp, pessoas que gravaram imagens, mostrando que esse fogo lá em torno aqui, dessa região aqui do alto do bairro Santo Antônio, por volta de 16, 17 horas, em torno desse horário. Já que por volta de 17h50, era o topo maior, 18h e pouco, a torre totalmente já incendiada. Mas o trabalho do corpo de bombeiro foi fundamental também. Pelo que nós tomamos conhecimento, várias interrupções serão feitas em várias localidades, não só em Umbá, mas principalmente em várias cidades. Nós vemos agora aqui vários técnicos que vêm chegando até esse local. Temos técnicos de Juiz de Fora, técnicos de Belo Horizonte, um aparato muito grande de técnicos que vêm chegando, engenheiros que vêm chegando, para poder dar uma solução, dar aqui um laudo, um laudo, um prelaudo, para saber de que maneira que vai se consertar esse problema. A detentora dessa torre, como eu já disse, é a BR Towers. Esteve aqui na manhã deste domingo, técnico da Oi, técnico da Claro, temos aqui um técnico da Vivo, que está aqui no local também, mas o incêndio foi nessa tarde de sábado, finalzinho de tarde de sábado, para noite de sábado. Estamos ao vivo e neste momento, eu quero, só por nós estarmos ao vivo, por estarmos ao vivo, eu quero aqui trazer o Vicente Paulo Pinto, que é o secretário de Ambiente e Mobilidade Urbana, para poder falar com a gente. Ele, como eu já disse, vem acompanhando desde as primeiras horas, desde os primeiros momentos, esteve aqui por várias vezes, ficou aqui por várias horas. Nós fomos os últimos a sair aqui do sábado, não é, Vicente? Fomos os últimos a sair aqui no sábado aqui, acompanhando todo esse desenrolar. Como é que você vê isso? Você que é um defensor aí da questão ambiental, onde, infelizmente, esses focos de incêndio vêm ocorrendo em várias localidades, não é o caso só de Ubar, mas alguma coisa, alguma punição tem que ser feita. Primeiro, Vicente, enalteceu o trabalho, como você disse aí, do Corpo Bombeiro. O prejuízo aqui, com certeza, teria sido muito maior se não fosse a intervenção deles. Eles impediram aqui, né, que o fogo se alastrasse para as casas, onde tem os seus transmissores, onde tem ali os equipamentos de energia. Enfim, fizeram um excelente trabalho, não só aqui dentro, mas tiveram atenção muito grande aqui dentro, como eu disse, impedindo que o prejuízo fosse muito maior. Não sabemos ainda de onde partiu, né, é preciso fazer uma investigação, eu tenho defendido muito isso, né, é um crime, né, tear fogo. A gente percebe que tem algumas pessoas que têm essa compulsão, tá, têm essa compulsão para tear fogo e são verdadeiros loucos, né, para fazer um negócio desse, que é o que pode acontecer com incêndio, são prejuízos e ameaça de integridade física. Eu acho que nós podemos dizer a mais, a pessoa que coloca fogo e mata, é não só louco, mas um criminoso. São maníacos. São maníacos criminosos, porque colocar fogo é como um crime. Eu não queria dizer, porque essa palavra é muito forte, mas são maníacos, verdadeiros maníacos, né, Então é preciso que a lei, né, seja mais rigorosa e que a investigação, porque é um crime, sendo um crime, é preciso abrir um inquérito policial militar e levantar aí os responsáveis. É bom que se diga o seguinte, ó, o delegado regional, doutor Diego Candidinha Alves, já disponibilizou na parte da manhã o perito Pedro Paulo Ponte, que esteve aqui na parte da manhã fazendo toda a perícia do local, fazendo várias fotografias do local, para poder levar esse laudo até ao delegado regional, doutor Diego Candidinha Alves. Também há uma informação que o Ministério Público já foi acionado com relação a essa situação e outras situações de fogo de incêndio. Com certeza, Vicente. O Ministério Público, ele está envolvido com esse trabalho de prevenção, sabendo do tamanho do que a gente tem que enfrentar e já temos um plano de começar a semana mesmo. Essa semana a gente vai disponibilizar um trator de esteira para fazer as margens das estradas aqui no entorno da cidade, um trabalho nessas áreas que tem a incidência maior de queimada todo ano. É um trabalho que já foram várias reuniões, que está sendo feito a várias mãos, uma cartilha de educação, falando dos problemas de queimada. Enfim, está sendo feito e naturalmente a promotora, a doutora Chermila, já tem conhecimento do fato que aconteceu aqui, ontem mesmo à noite, mas não sabíamos a dimensão. E hoje, aqui agora, com a claridade do dia, a gente pode perceber que houve um dano muito grande e que vai retardar aqui a recomposição de tudo isso. É necessário, antes de buscar alternativas e paliativos aqui, primeiro um laudo de um engenheiro mecânico para testar a segurança da parte externa da torre. A meu ver, na minha humilde percepção aqui, embora seja formada na área de mecânica industrial, parece que a parte externa não houve muito dano, apenas fuligem natural do incêndio, que concentrou na parte central, onde tem muitos fios, muitos cabos, segundo os técnicos aqui, são cabos altamente inflamáveis, que trouxeram aquela imagem que nós percebemos através das redes sociais, uma imagem de um incêndio de uma rapidez e de uma frequência muito alta. Então, o dano foi total aqui no centro da antena, embora a parte externa, acredito que possa ainda recuperar, não ter maiores problemas. Mas a parte interna, com certeza, foi o prejuízo total. Nós estamos ao vivo aqui, direto, ao final da rua Júlia Trevisano, exatamente no ponto onde está situada essa torre, a torre aí de cerca de 100 metros. Alguém poderia me informar se é mais ou menos isso? Em torno dos 100 metros dessa torre? São 104 metros. 104 metros. Em torno de 100 metros, chegou aqui, 104 metros, segundo o secretário. Então, nós podemos ver que a parte interna dela, a parte, digamos, o esteio dela interno, ela está toda comprometida. Lógico que os engenheiros não estão vindo para cá poder fazer uma avaliação. Eu volto a dizer, nós estamos aqui no domingo, já na parte da manhã todinha, já entrando já a parte da tarde. São vários, você vai ver agora as imagens, são vários técnicos de todas as operadoras onde tem as antenas, estão aqui trabalhando, no sentido de que, como disse o secretário, fazer um trabalho paliativo para que, pelo menos, a cidade não fique muito prejudicada. Mas, teremos com certeza, já temos já informações que várias cidades, várias cidades estão sem comunicação, porque essa torre, que era uma torre principal, que jogava para outras cidades. É a informação que nós obtivemos aqui mais cedo, também no sábado à noite. Então, algumas cidades estarão comprometidas com sinal de internet, com sinal de linha telefônica. Então, porque parte daqui. Essa aqui é uma central responsável por tudo isso. Eu volto a dizer, é muito prematuro nós aqui da UFTVM, dizer que foi um incêndio criminoso. Em hipótese alguma, nós estamos chegando a esse caso. Quem vai dizer isso é o laudo pericial, se é que chegar, se é que vai comprovar isso. Mas, o que podemos dizer, foi um incêndio, um incêndio de proporção, um incêndio acidental que seja, de qual natureza que seja, uma briga de cigarro, um acende, um fósforo aqui. Enfim, a verdade é que todo esse entorno aqui acabou se incendiando. Mata seca acabou se incendiando. Agora, uma outra situação que eu volto a dizer. Um incêndio, uma situação que era prevista. Ou seja, uma tragédia anunciada. Tragédia anunciada é o que nós podemos dizer sim. Por quê? Segundo que nós apuramos também, com vários que passaram por aqui, várias operadoras fizeram seus relatos, através de fotos, documentos, e encaminharam para a detentora da torre, avisando que precisava de uma manutenção aqui. Manutenção no sentido de capinar esse trecho aqui, o bambu. Enfim, todo esse entorno precisava de uma limpeza. E isso caberia à dona da torre, que acaba alugando o espaço para as operadoras de rádio e operadoras de sinal de internet, sinal via telefone. Portanto, podemos dizer sim, uma tragédia anunciada, segundo o que nós apuramos aqui, e um incêndio acidental a princípio. Você vê as imagens agora, os techs são vários techs de toda a região, Juiz de Fora, Belo Horizonte, todo lugar, gente de toda parte aqui, fazendo aqui os seus trabalhos iniciais. Há também a informação que engenheiros estão vindo aqui para poder ver a situação da torre, se ela realmente ficará ou não comprometida. Prazo para que tudo se restabeleça. Não há um prazo, deve ser. Não há um prazo exato. A verdade é que não temos um prazo para poder passar para você. Que é o que mais estão perguntando. Há quanto tempo vai demorar? Nós não sabemos. Ninguém sabe dizer ainda o tempo. Pode se levar aí 15 dias, um mês, dois meses, não se sabe ainda. Não se sabe nem se essa torre, ela vai ser condenada ou não. Se for condenada, aí só para o ano que vem, olha lá. Exatamente, Vicente. Como eu disse, para fazer qualquer alternativa, qualquer paliativo aqui, para a segurança dos técnicos, tem que haver uma análise melhor, um laudo pericial, um laudo de um engenheiro para testar aqui a segurança da torre. Estou vendo muita movimentação, mas para restabelecer sinais, todo mundo tem pressa disso, o mundo não vive mais sem esse tipo de comunicação, mas é preciso ter muito cuidado. Eu recomendaria, os técnicos que estão aqui, da Vivo, da Claro, da Oi, que entrassem em contato com as suas operadoras e solicitassem, não ficassem tentando arrumar algum paliativo para restabelecer sinais, mesmo que sinais com menor qualidade, mas colocando em risco aqui toda a integridade física até mesmo das pessoas. Outra coisa, Vicente, você disse muito bem e eu gostaria de salientar, e com certeza um laudo pericial vai mostrar, o estado que se encontra aqui no interior desta área que é devidamente murada, ela é realmente uma vegetação densa, a moita de bambu, que tanto você falou, ela está ao lado, colado no muro, quer dizer, mais um gatilho para um possível incêndio aqui, isso, a meu ver, não deveria estar dessa forma, então realmente a gente percebe lixo, percebe muito plástico, embalagens, certamente produtos que foram desembalados para ser utilizado aqui, então de forma que a situação bastante precária no pátio aqui dessa torre. Então é um conjunto de coisas, e de repente faltou a negligência daquela empresa BR Tower, que tem a responsabilidade de repente de manter, eu não conheço os contratos, mas faltou aí, houve uma negligência e trouxe com certeza um prejuízo muito grande. É um prejuízo incalculável, a princípio incalculável, essa é a verdade. Bom, nós conversamos aqui com o secretário de Mobilidade Urbana e Ambiente, Vicente Paula Pinto, que nos deu as informações, ele que está desde os primeiros momentos aqui, focado nessa situação, né, passando toda, como já disse no início, passando todas as informações para o senhor prefeito, que vem sendo comunicado minuto a minuto do trabalho que está sendo feito aqui. isso tanto ontem, durante todo o incêndio, até o final, nós saímos daqui, já era mais de nove da noite, nove e tanto da noite saímos daqui, e na manhã deste domingo, nós já viemos para cá, já tinha um aparato muito grande de pessoas, hoje esse aparato, agora nesse horário, triplicou esse aparato, as pessoas aí estão deixando de almoçar, poder ver o que pode ser feito aqui. Como disse o Vicente, é um prejuízo realmente incalculável e de dimensões que nós não sabemos dizer até quando isso vai permanecer. nós esperamos que alguma coisa seja feita, que o Ministério Público realmente, através da pronta autora, possa realmente interferir nessa situação, ver quem são os responsáveis, ver a situação da BR, da Taurus, se ela realmente foi notificada pelas empresas que aqui alugou o espaço por suas antenas, ou seja, alguém vai ter que ser responsabilizado por essa situação. Até por, como disse o Vicente, a questão da vegetação, a mata seca, teria que ter sido feita aqui uma capina, uma limpeza, e houve uma certa negligência nessa área. Nós estamos observando uma certa negligência. Temos aqui vários prazos aqui, mata seca, e alguma coisa deveria ter sido feita. É bom dizer que nós estamos num sol muito quente, esse fogo, ele pode voltar a ser acionado por algum lugar e acabar caindo aqui de novo. Ou seja, teve que ocorrer essa situação, lamentavelmente, para se tomar providência, mas a providência tem que ser tomada com uma certa urgência, porque outros focos podem vir a surgir, né, Vicente? Sim, aí eu já entro solicitando à população que a qualquer foco de início de incêndio que comunique com o Corpo Bombeiro, tá, é que, né, essa, a intervenção imediata pode causar, pode evitar aí sérios problemas. É, Vicente, você está ao vivo, né, a Web TV Minas ao vivo, eu quero dizer, porque eu estou sem meu telefone, nessa noite, meu telefone deu um piripaque e não carregou e eu tive que sair de manhã sem o telefone. Isso faz uma falta tremenda, né, você diz que eu estou informando de minuto a minuto, é, vou levá-lo assim que chegar ao telefone, levar o conhecimento do doutor Edson, informações mais apuradas daquilo que eu pude perceber aqui nessa manhã, tá, é realmente preocupante, o município vai, vai sofrer, é, situações na sua operacionalidade, na sua administração, porque isso vai atingir não só o município de Ubar, as empresas de Ubar, né, é, que do seu processo produtivo utiliza, né, esses canais de comunicação, as outras, é, cidades vizinhas, né, que... São 62 sites que foram comprometidos, ou seja, isso abrange uma área muito grande. Com certeza, né, nos dias de hoje, é um prejuízo enorme, porque ninguém vive mais sem esses equipamentos de comunicação. Como você disse, a questão de empresas vão sentir muito a partir dessa segunda-feira, que precisam dessas redes poder enviar seus dados, isso tudo ficará comprometido, e quem vai arcar com esse prejuízo? É verdade, estou falando isso, mas sem o verdadeiro conhecimento de causa, mas pelo que eu pude perceber, né, são sinais aqui que realmente comprometem a esses bancos de dados, essas informações que devem ser passadas, né, de uma empresa para outra, enfim, esse trâmite aí, ele com certeza vai ser muito danificado, muito prejudicado. Agora, é bom, Saliano, também o seguinte, nós temos essa torre principal, mas temos outras torres também, onde empresas via rádio, vai estar, são várias empresas também via rádio, que, mesmo a fibra ótica da Oi, que não fica nesse setor aqui, que poderá enviar esse sinal de uma outra forma, é bom se diga isso também. Bom, a verdade é a seguinte, como disse o Vicente, qualquer foco, é bom você chamar o bombeiro, agora, principal, se você ver alguém tocando fogo em qualquer lugar, primeira coisa, 190, chama a polícia, chama a polícia, e essa pessoa tem que ser autuada, tem que ser detida, para poder prestar esclarecimento, porque é crime, colocar fogo, em qualquer área de vegetativa. Sim, Vicente, esses maníacos, eles têm que ser impedidos, né, de trazer essa ameaça, é, para a população, enfim, né, o incêndio, ele causa dificuldade respiratória, causa uma série de problemas, e, sem falar na parte ambiental mesmo, de fato, o paisagismo, enfim, são muitos problemas, e eu conclamo a comunidade, que tem a coragem, de denunciar, anonimamente, ou de qualquer forma, porque o indivíduo, desse, dessa categoria, ele tem que ser afastado, do, da sociedade, para se tratar, porque, é, não tenho dúvida nenhuma, que são verdadeiros maníacos, né, que tem essa compulsão, e deve ser tratado, traz um prejuízo enorme, um desconforto muito grande, para a cidade. Você falou também, Vicente, que a, não é só o bar, eu viajei, eu fui a Campinas, São Paulo, é, semana passada, e pude, perceber, é, que, várias regiões, não só no estado de Minas, né, as mais, da, da, rodovia Presidente Dutra, é, no interior de São Paulo, eu estive, em Monte Mó, Paulínia, Olambra, é, Hortolândia, enfim, eu vi, focos de incêndio, para todo lado, então, lá, parece que já, já inicia um período, mais, ameno, é, mas, a nossa, a previsão aqui, até terça-feira, de ser um tempo muito seco, e que a partir de terça-feira, possa melhorar um pouco mais, mas, até terça-feira, né, os aparelhos de monitoramento, estão nos dizendo que, o tempo, até terça-feira, é muito seco, e muito propício a queimadas. Secretário, muito obrigado pelas informações, aqui ao vivo conosco, no Fala Cidade, muito obrigado, e conte sempre aqui com a nossa TV, poder estar divulgando aqui, essas, essas, incursões, esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo. A administração, através do doutor Edis, do prefeito doutor Edis, Vinícius, a nossa, a nossa defesa civil, através do coordenador, Gilger, é, nós não fugimos, a nossa responsabilidade, de estar presente, tomando providências, e é isso que a gente está aqui, fazendo, é, com certeza, a gente vai levar, fazer uma reunião, tratar disso, como a gente já está fazendo, com o Ministério Público, com o IEF, com a Polícia Ambiental, com o Corpo de Bombeiros, com a Universidade Federal de Viçosa, né, que também está nos auxiliando, é, e outros organismos, né, Polícia Militar, é, é preciso a gente estar, realmente, a várias cabeças e mãos, fazendo um trabalho. Como eu disse, não é só aqui em UBAR, mas, nós temos que cuidar do nosso terreiro, do nosso, do nosso espaço, né, então, cabe, cabe a nós, essas responsabilidades, e nós não vamos fugir disso, a gente está, atento, embora, é aquilo que eu te falei, é, a gente tem essa dificuldade, com esses manicos, é preciso ter um trabalho, é, mais sério, com relação a eles. Bom, aí está as informações, a entrevista ao vivo, aqui direto, da rua, final da rua Júlio Trevisano, local, onde, houve um grande incêndio, aqui na torre, na torre principal, da, 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 da BR, Tauros, é, onde aqui, fica alocada aqui, a viva, claro, a oi, um prejuízo, realmente incalculável, nós teremos mais informações, com relação a situação, no decorrer da, no decorrer, neste domingo, da segunda-feira, a semana, será de grande notícia, com relação a essa situação aqui, nós, vamos encerrando nosso ao vivo, por aqui, prometendo voltar a qualquer momento, em edição extraordinária, eu, eu sou Vicente Mota, direto aqui, ao final da rua Júlio Trevisano, para cima, do IML, para cima do, do, do cemitério, com as informações, ao vivo, ao lado do Vicente Paulo Pinto, que é o secretário de mobilidade urbana e ambiente, para o Fala Cidade Urgente, em edição extraordinária, obrigado a você, e até uma próxima entrada ao vivo. e até uma próxima entrada ao vivo.